Música 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 Fala aí Windows 10 e Mac Windows? Por que sim Cara, sinceramente Sinceramente, sinceramente mesmo Não sei O bolso de pantalona é Vamos lá Você usa o Mac? Você usa o Mac? Só que a Microsoft Pesa mais Ele é Microsoft Mas uma vez ele falou Que ele ia comprar um Mac Que ele gostou de trabalhar com Mac Comprar um Mac em casa e instalar o Windows Ele já fez isso uma vez Já fez isso Já Já colocou o Mac Isso é crime Nossa A própria Apple oferece a ferramenta pra isso? Por que não? Quanto prefere? Por referência ao Windows Mas só por paixão? Só por paixão mesmo? Não, é... O Windows é bom A questão de tanto pra trabalho Quanto pro entretenimento Você tem... Por exemplo A maioria dos jogos hoje em dia Eles são feitos pra Windows Dentro do PC Você tem a Steam que tem a opção pra Mac Tem o Linux Outras opções Mas o Windows ainda é principal Então o Windows ele consegue ficar Bem entre os dois Pra trabalho Você consegue desenvolver Utilizando o Windows Você consegue desenvolver Pra Android Utilizando o Windows Você consegue desenvolver Pro próprio Windows Pra Web A única requisição Que o Windows não pode fazer No caso é desenvolver Pra dispositivos da Apple No caso pro iOS Aí você precisa de um Mac Então... O Windows tem um pouco dos dois Você tem o Mac É... Dentro do âmbito do nosso desenvolvimento O Mac ele é... Ele chega a ser essencial Por causa do iOS Você só pode desenvolver Pra iOS Utilizando o Mac E o Windows você vai conseguir Desenvolver pro Android Conseguir desenvolver também Com o Windows Phone Enquanto o Windows Phone Teve suporte Então assim... São duas plataformas A nível de trabalho Elas se complementam Principalmente quando trabalha com mobile Se você não vai trabalhar com mobile Eu acho o Windows uma opção mais interessante Se você divide a sua máquina Pra uso próprio Pra trabalho O Windows ali é mais versátil Quanto a isso Se você vai trabalhar Exclusivamente com o iOS Você não tem outra opção Mas no seu Mac Olha só Se você vai trabalhar com Todas as plataformas de mobile Elas vão se completar Porque o Windows Você vai conseguir trabalhar Com o Android E o... Dentro do Mac O iOS Mas dentro dessa questão também O Mac também pode trabalhar Com o Android Então se o cara tem A opção Se ele quer trabalhar com o mobile Eu acredito que a melhor opção Pra ele Vai ser o iOS Porque é uma máquina Que vai ser o Mac no caso Porque é uma máquina Onde ele vai conseguir trabalhar Com o Android E com o iOS Se ele vai trabalhar só com o Android Ou se ele Vai utilizar também Pra uso pessoal Pra entretenimento E tal Aí o Windows passa a ser uma Uma escolha melhor Então é assim que se fala Não Não Eu te pergunto você Você não vê nada Coelhando pro alto Falando que não sabia Meu charme Não sei charme Não adianta você ficar bonito não Tem que ter um pouco de conteúdo Amigão Vai ir fazendo parte dele Ele não dá nem mouse Não Ele só usa essa outra coisa Tu falou que o touchpad do Mac é melhor O touchpad do Mac é melhor O que que é melhor cara É Tanto a questão de sensibilidade Tu prefere mesmo usar isso Do que usar o mouse Eu uso melhor o touchpad Eu não me acredito Eu uso melhor o touchpad do que o mouse A produtividade não cai não? Não É bem versátil É bem versátil O touchpad E ele é Geralmente você tem Uma dificuldade de controle No touchpad convencional Se você usa no notebook Tem uma dificuldade de controlar o mouse Tem muita aquela questão De quando você vai digitar E as vezes você esbarra No touchpad Só que ele tem um sistema de reconhecimento Ah é? Ele tem um sistema de reconhecimento Então quando eu estou digitando O touchpad não ativa Eu consigo digitar sem problema algum Seuval Pergunta-se, Seuval Mac ou japa? Mac ou japa? Mas japa não é back? Mac? Mac não é quente Mac é o que o Vitor está fumando Mac Cara eu não usei Mac não A galera fala que é bom pra caramba Mas eu não Eu tive um professor que ele falava que Programador tem que usar Mac E eu não conheci mais ninguém que tinha essa opinião Tem que usar Mac? Porque programador tinha que usar Mac Ele falou que eles estavam usando Deve ser Ele falou que Ele falou que Ele tinha dinheiro pra caramba Era B9 Realmente eu vejo que Lá fora a galera só usa Mac Assim Tem uns Tem uns Os vídeos que eu acompanho Às vezes das Netbrans E acho que eles são europeus Acho que eles são russos Sei lá E Pô todo mundo só faz vídeo com Mac Mas lá é muito mais acessível né Eu não vou sacrificar aqui pra comprar um Mac E se eu posso comprar um PC Que pra realidade da gente É muito mais barato E atende Então acho que a opinião geral De todo mundo aqui É que não usamos Mac Porque somos pobres Por isso a gente vai brigando Pichar o Mac Já usou? Não Nunca usou Mac? Eu amo você Você já usou Mac aí? Já usou aí Mac ou amigo? É No Mac é essa Depende Tem tudo que eu usar né Tem que ficar no dia a dia Por exemplo Pra ficar na internet Programando Realmente Eu prefiro até o Windows mesmo Porque as ferramentas são mais homologadas Agora Mac é mais bacaninha Por exemplo Se você for usar uma edição de vídeo Alguma coisa assim é muito legal Pra desenvolver Pra desenvolver Atualmente Como eu estou trabalhando com muita coisa Que é o Windows Então Eu tenho que ficar com o Windows mesmo Mas o Mac é bem bacana pra desenvolver É? É Um mundo ideal Perfeito Escolheria o Mac? Escolheria É Escolheria Sem dúvida Cara Eu gosto mais de Mac e Linux pra desenvolver Eu tenho mais liberdade no terminal No terminal você consegue fazer muita coisa Consegue instalar muita coisa também pelo terminal Apesar de que Apesar de que Tem um projeto Que é chocolate Chocolate Sei lá Uma coisa assim Que você também consegue instalar várias coisas no terminal do Windows Só que assim É uma coisa que o Linux já fazia muito tempo atrás Me parece Eu não sou muito usuário do Windows Eu não sou muito usuário do Windows Só uso o mesmo Windows só pra jogar Tipos e coisa Me parece que eles estão querendo copiar assim mais essa parte assim do Windows Mas assim Se tivesse todos os jogos do Windows no Linux Eu acho que eu usaria só Linux Mas pra trabalho Linux, Mac Ah cara Tem certas Na verdade Tem outra coisa que Que eu gosto no Windows O Paint O Paint? O Paint, cara O cara aqui Eu prefiro o Windows Quanto o Paint No geral Que o Windows É o Photoshop Olha porquê Olha Ah Porra Eu disse que o Windows é melhor que tu Porque tem o Paint Que tem essa funcionalidade Tu faz isso no Photoshop? Faz isso com carvão e dedo Ei, Realme Mac OS ou Windows? Pro Windows Tem mais pelo que eu acho O Windows Realmente acho que a vantagem do Mac, por exemplo Que eu vejo É o terminal, cara Que assimila mais ao Linux Tem mais liberdade Pra você ir mais a fundo Em algum problema E resolver via terminal mesmo Então pra mim é muito mais prático Tchau 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 Tchau